E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou usar uma sugestão feita por um grande amigo meu e um inscrito aqui do canal, o Pedro Neves, e eu espero que ele goste do vídeo, e você também. O tema é o passo a passo de escolher a sua primeira tatuagem, mas alguns passos podem também ser utilizados para escolher outras. Então se você gosta do tema e está gostando do vídeo do canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like e me seguir nas redes sociais. Uma coisa bem importante, pessoal, tudo que eu falar aqui não é verdade absoluta, é só o que o Vinicius, eu, acho e acredito, tá bom? Essa tarefa de escolher uma tatuagem pode ser fácil para alguns, mas bem difícil para outros. Eu vou dividir ela em alguns tópicos para ser mais didático e ajudar vocês a se escolher, beleza? Espero que vocês gostem dessa minha didática. Primeiro, vamos pensar o que lê a pessoa fazer a tatuagem. Pode ser por estética, homenagear algum artista, homenagear algum parente, tatuar uma frase ou dizer que gosta, fazer um desenho de algum local que visitou ou que nasceu, fazer algum simbolo religioso, fazer porque eu acho um desenho bonito basicamente, ou porque gosta de ter tatuagem, porque gosta às vezes de sentir a dor de fazer uma tatuagem. Mas assim, é muito importante você ter uma razão para fazer tatuagem. Evite fazer porque está sendo impressionado por alguém, ou principalmente porque quer impressionar alguém, gente. Tá bom? Por favor. É importante que seja a sua vontade realmente. Apesar que nos dias atuais, terem métodos de tirar tatuagem, o procedimento é caro e bem mais doloroso do que fazer uma tatuagem. Então, pensa antes de fazer para não se arrepender. Mas se arrepender, faz parte, gente. Você vai se arrepender de muitas coisas da sua vida. Melhor se arrepender de fazer ou não. Você decidir o que vai fazer. Agora, o segundo passo é escolher o desenho e pedir para um artista fazer o desenho, podendo ser o próprio tatuador ou um desenhista. Mas preste atenção. Não peça para o tatuador fazer o desenho e vai fazer com o outro. Isso é muito errado, beleza? Mas, tudo bem. E não pegue o desenho da internet ou uma tatuagem pronta e mande o tatuador fazer. Se você começar a fazer uma tatuagem, pelo menos que ela seja única, sabe? Peça para o tatuador ou o artista fazer algo baseado na referência. Agora, está na hora de procurar um tatuador. Para isso, veja o trabalho dele, veja comentários, procure recomendações, procure saber como é o estúdio. Se o estúdio está seguindo as normas de biossegurança. É muito importante a biossegurança, gente. Evite procurar pelo preço. Porque se você quer fazer algo que vai forçar a sua pele para sempre, eu acho que vale a pena juntar um dinheirinho e fazer com alguém que realmente é bom. Obviamente, eu não vou mentindo, você importa, falou que dinheiro não importa. Ele importa, mas não pode ser o seu principal fator de escolha para uma tatuagem ou para um tatuador. Caso o desenho seja feito pelo tatuador, que você viu no Insta e tal, entre em contato, converse com ele, ele vai te orientar e te explicar como funciona. Ele é a pessoa mais dedicada para fazer isso por ser um profissional na tatuagem. Obviamente, tem alguns tatuadores que são bem insuficientes, mas tem que pesquisar bem antes. Não tem jeito. Agora, depois que você tem razão, tem o tatuador e tem o desenho, tem que pensar em qual posição do corpo pode ficar mais legal para ter essa arte. Mas tome cuidado, porque dependendo da área que você trabalha, ter uma tatuagem na mão, no pescoço, no rosto, pode não ser recomendado. Para mim, não deveria ter esse negócio, não. Para mim, poder fazer o desenho que quiser, onde quiser. Mas a vida é assim, né? Então, veja qual local você gostaria de tatuar, que mais combina e que não vai ter muito problema no futuro. Agora, eu vou falar alguns pontos rápidos e importantes. Cuidado com a higiene, gente. É muito importante, tanto para o lado do tatuador, como para o lado seu. Faça com o tatuador no qual você se sinta confortável, tá? Outro ponto é aceita a dor. Vai doer, para alguns mais, para alguns menos. E eu vou falar algumas dicas no próximo vídeo de como diminuir essas duas. E eu vou dar umas dicas de pré e pós tatuos, beleza? Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, de me seguir nas redes sociais e deixar aquele like, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. E também pode me chamar nas redes sociais, beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.